É, o Atlético vai viajar amanhã, né? Ainda tem o rolando, né? Agora pela manhã treinamento, treinamento amanhã pela manhã e à tarde voo fretado lá pra Córdoba, na Argentina, mais ou menos entre 600 e perto de 700 quilômetros da capital. Buenos Aires é lá no estádio Mário Camps que o Atlético encara o Belgrano em busca de vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E claro que o momento já ficou muito claro, assim, de prioridade pras Copas e nas Copas você analisa jogo a jogo, analisa as atuações do time, mas em termos de resultado o Atlético veio muito bem. Tanto que com o Martim Varini ganhou do Ipiranga por 3x0 e chegou na fase das quartas de final, na terceira fase da Copa do Brasil, passando pras oitavas, passou pelo Bragantino, passou pelo Serro Portenho no playoff, repescagem da Sula e venceu o primeiro jogo contra o Belgrano por 2x1 semana passada na Liga Arena. Agora joga pelo empate. É um jogo pro time realmente se provar, eu diria que pro Atlético tem um momento, assim, bem importante na temporada, porque tá mal no Brasileirão, principalmente essa sequência super negativa em casa, nunca aconteceu na era Arena da Baixada, em um mesmo campeonato, ficar seis jogos do Brasileirão como mandante sem vencer. Aliás, quatro derrotas seguidas no Brasileirão não tem registro como mandante na história do Atlético em campeonato brasileiro, então é uma sequência horripilante no campeonato brasileiro. Menos mal que o time ainda tá na nona colocação, tá na parte de cima ainda da classificação e com o empate entre Vitória e Cruzeiro ontem, tá sete pontos acima da zona de rebaixamento. Mas Brasileirão é assunto lá pro jogo contra o Vasco, que inicialmente tá marcado pra segunda-feira que vem, lá em São Januário, no Rio de Janeiro, porque o foco do Atlético é nas Copas, é em estar em mais uma fase importante entre os melhores aí, entre os oito melhores da Sul-Americana, no ano do centenário do clube, pra seguir sonhando em ser o primeiro e o único tricampeão da Sul-Americana. Pra esse jogo, a grande questão ali na posição de goleiro, o Léo Link sofreu aquela lesão no lance em que falhou também, o Atlético sofreu o segundo gol que foi decisivo pra derrota pro Juventude e o Léo Link saiu do estádio, naquele momento parecia ser uma lesão bem grave, né? Uma lesão que poderia causar danos ainda maiores pra sequência dele em toda a temporada, mas com os exames realizados, não é uma lesão tão grave assim. Não vai viajar muito provavelmente pra Córdoba, a gente vai ter acesso à lista, né? Apenas no embarque que vai ser amanhã pra Argentina, mas a tendência é que o Léo Link fique mesmo de fora, porque por mais que não tenha sido super grave, afetou, tava com o tornozelo inchado, deixou o estádio domingo com uma bota ortopédica, até ontem ainda tinha resquícios importantes ali da lesão, quando ele fez todas as avaliações, todos os exames. Então o Léo Link vai ter condições de ficar à disposição um pouquinho mais pra frente, mas a tendência é que nesse jogo contra o Belgrano, um jogo decisivo, jogo eliminatório, jogo de volta de uma fase importante aí das oitavas de final da Sul-Americana e com casa cheia lá no estádio Mário Kempis, Micael é a aposta pro gol do Furacão. 20 anos completados no dia 12 de março desse ano de 2024, o Micael que já tá há muito tempo no Atlético, tem uma trajetória super vitoriosa, tanto no Furacão como na seleção brasileira de base, foi campeão pan-americano, inclusive em decisões por pênaltis, em decisão por pênaltis, pegando pênalti, junto com a seleção brasileira pré-olímpica no início desse ano, não conseguiu ir bem, e aí o Brasil no quadrangular final acabou sendo eliminado, não se classificou pras Olimpíadas de Paris, senão ele tinha muita chance de ser o goleiro do Brasil na Olimpíada de Paris, mas como o Brasil não se classificou, então a trajetória do Micael em seleção de base ou pré-olímpica, que foi até onde ele chegou, acabou sendo encerrada. Já tem uma convocação pra seleção principal, antes mesmo de estrear no profissional do Atlético, quando o Ramon Menezes assumiu interinamente a seleção no ano passado, teve um amistoso com o Marrocos, lá no Marrocos, e o Micael foi convocado, acabou sendo o goleiro reserva imediato lá naquela oportunidade, teve uma lesão dos titulares que acabou não ficando à disposição lá já no período de treinamento, ele foi o segundo goleiro do Brasil naquele amistoso, então o Micael tem uma trajetória muito importante, de jogos importantes em categorias de base, e até ali a seleção pré-olímpica agora busca construir a sua história também no profissional. Lembrando que ele estreou profissionalmente naquele jogo contra o São Paulo, em que o Léo Link foi expulso, ele entrou na reta final da partida. Aí o Léo Link suspenso contra o Atlético Goianiense, ele foi o titular, teve uma atuação segura, tranquila, o Atlético venceu por 2x1 lá em Goiânia. Aí ele fez mais um jogo como profissional agora no último domingo contra o Juventude. Com a lesão do Léo Link, o Atlético perdendo por 2x1, o Micael entrou, foi tranquilo, fez uma defesa importante até em um contra-ataque que o Juventude teve na parte final da partida, e é nesse goleiro que se aposta muito no Atlético que ele vai ter essa oportunidade já no início da trajetória, atuando no profissional, de ter esse jogo aí decisivo com casa cheia lá no estádio, o Mário Kempis contra o Belgrano em Córdoba. Lembra um pouco o que enfrentou o Bento, né? Que quando teve um surto de Covid no Atlético em 2020, tanto o titular da época que era o Santos, como o reserva imediato que era o Jandrei, acabaram sendo acometidos pela aquela doença, aí o Bento teve que jogar e foi muito bem, estreando como profissional, naqueles dois jogos contra o River Plate na Libertadores de 2020. O Micael já teve até a oportunidade de estrear, dois jogos entrando durante a partida, um jogo inteiro sendo titular, vai para o quarto jogo como profissional, o segundo como titular, nessa partida decisiva contra o Belgrano, quinta-feira lá na Argentina, Edgar. Beleza, valeu.